Meu peito percebeu Quando o nosso amor desperta até o sol Se desespera e se esconde lá na serra Madalena, o que é meu não se divide Nem tampouco se admite quem do nosso amor duvide Até a lua se arrisca no palpite Diz que o nosso amor existe forte, fraco, alegre ou triste Madalena, meu peito percebeu Que o mar é uma dor comparada ao frango Eu me deserto quando o nosso amor desperta Até o sol se desespera e se esconde lá na serra Madalena, o que é meu não se divide Nem tampouco se admite quem do nosso amor duvide De arder a lua E arriscando um forte Diz que o nosso amor existe Forte, fraco, alegre ou triste Madalena, Madalena Madalena, Madalena A CIDADE NO BRASIL